Vamos cantar e dançar As Coixas do Mar Eu quero as coixas à beira do mar Eu quero as coixas que eu hei de apanhar Que eu hei de apanhar Ai, 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 ai Eu quero as coixas à beira do mar Eu quero as coixas à beira do mar Eu quero as coixas que eu hei de apanhar Que eu hei de apanhar Ai, 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 ai Eu quero as coixas à beira do mar Moro à beira do mar Moro mesmo à beirinha Na janela do meu quarto Vejo saltar a sardinha Eu quero as coixas à beira do mar 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 Eu quero as coixas à beira do mar